Olá, eu sou a Mayara, seja bem-vindo ao nosso Papo Semanal. E hoje o papo é especial com casais evangélicos que já estão curtindo muito a linha In Heaven. E agora vão ter mais uma opção, literalmente deliciosa. Pois é, a família In Heaven acabou de crescer. Para dar ainda mais prazer para vocês. Você que é cristão e adorou a delicadeza dessa linha, já experimentou todos os produtos? Pois se preparem, que hoje eu tenho aqui novidades para o sexo oral. Amigo e amiga, esses produtos Sweet Eyes e Hot da In Heaven são mesmo especiais. São géis beijáveis e comestíveis que vão libertar a sua imaginação. Então o sexo oral com seu marido, sua esposa, vão ganhar outro sabor. Bom, outros sabores. As opções quentinhas ou hot vêm nos sabores morango com champanhe ou tutti-frutti. Já as opções geladinhas vêm nos sabores menta e black ice. Qual vai ser a preferência para servir o seu amor hoje? Quente ou frio? Você assistiu esse vídeo até agora, mas ainda está em dúvida se é certo ou errado praticar o sexo oral segundo a sua religião? Gente, a Inti é o maior fabricante de produtos eróticos do Brasil, né? Não iria criar um produto tão importante desse sem antes fazer uma vasta pesquisa. Todos os pastores entrevistados de muitas variações religiosas são unânimes na resposta. Quem define o que é permitido ou proibido na relação de um casal é o próprio casal. Então, se vocês entraram num acordo, os dois estão de boa e não é nada forçado, sejam felizes. Pra que limitar o prazer entre vocês, que é tão belo? O importante é cada um dos dois descobrir a cada dia como agradar o parceiro, unindo ainda mais o casamento de vocês. Ah, e se precisar de uma forcinha, a linha In Heaven tá aqui pra isso, hein? E aí, gostou desse vídeo? Aproveita que você está aqui, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos, suas amigas e aproveita também pra conhecer os outros produtos da linha In Heaven. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês de casa sintam muito prazer. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!